Me pediram para colocar picolé na máquina de algodão doce e eu vou colocar. Lembrando, vocês podem pedir aí nos comentários o que você quer que eu coloque. E não se esqueça do like se você gosta desse tipo de vídeo. Vamos lá. Pronto. Foi. Agora vou ligar aqui a máquina. 3, 2, 1 e vai! Olha aí, galera. O picolé... Está vindo tudo para cá, ó. E não foi dessa vez. E derreteu.